Mix, Copa do Mundo, transmitindo direto de Joanesburgo, África do Sul e mostrando o jogo do Brasil, o jogo entre Brasil e Coreia do Norte, um jogo que o pessoal está criticando aqui, faltou o futebol do Brasil, o Nando Lopes da Onda Livre AM está comigo nos estúdios da Mix e o Nando vai assistir junto comigo agora a sequência da nossa reportagem antes do jogo, o palpite dos brasileiros, Nando. Antes do jogo, você vai ver o que o pessoal falou no Elis Parque antes do jogo começar e eu quero saber mais da sua opinião e do time da Onda Livre em cima do fato. Estamos aqui embaixo das arquibancadas do Elis Parque, na concentração da torcida brasileira que aguarda o início do jogo. Vamos entrar no estádio para mostrar um pouco da emoção e da expectativa de todos os brasileiros que estão aqui na África do Sul para acompanhar essa Copa do Mundo. Está aqui essa uma das entradas e a espetacular visão do estádio Elis Parque, onde dentro de mais alguns instantes começará esta partida contra a Coreia. Olha os brasileiros com bastante frio aqui, hein? Eu sou da África do Sul. A África do Sul. E sobre o Brasil? Bem-vindo. E sobre o Bafana, Bafana? Bem-vindo. Fantástico. Um grande time. Na final, o Brasil contra o Bafana, Bafana? A Bafana vai ganhar. Vai ganhar? Oh, meu Deus! Está falando que na final, Brasil e África do Sul, África do Sul iria ganhar. São muitos sul-africanos que estão aqui acompanhando. Muitos ingressos foram vendidos para estes sul-africanos para que eles pudessem acompanhar os diversos jogos da Copa do Mundo. E nós acompanhamos já o estádio, já quase lotado. Ainda há alguns locais, alguns lugares que ainda estão sendo ocupados. No momento do aquecimento, nós estamos acompanhando aí o aquecimento da seleção brasileira e o aquecimento da seleção da Coreia do Norte. São as nossas imagens de dentro do estádio. Elis Parque da expectativa para o início de mais um jogo, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2010. Eu quero dizer que o nosso telefone está aberto, 3404 4010. Aí, se você ligar e falar no ar, você concorda a uma camisa da Ideal. A Ideal Montes oferece uma camisa para sortearmos para os nossos telespectadores. É só você ligar, 3404 4010. O Fernando Lopes, da Onda Livre AM, que está comigo nos estúdios da Mix, nós vamos voltar a falar do jogo do Brasil na sequência. Vamos mostrar, inclusive, momentos do jogo. Mas eu queria aproveitar para pedir a sua opinião a respeito da seleção da África do Sul. Porque, sinceramente, eu estou aqui torcendo para que eles possam passar para a próxima fase da Copa. O resultado de hoje contra o Uruguai foi um resultado ruim. E eles estavam tão felizes, Fernando. Ficaram felizes com o empate de um a um contra o México. Eu conversei com eles na saída do estádio. Pensei que eles estariam tristes. Estavam felizes com o resultado, com o empate de um a um contra a seleção mexicana. E agora, depois dessa derrota de um 3x0 para o Uruguai, eu estou triste pela seleção mexicana. Mas, infelizmente, é uma seleção fraca, né, Fernando? O trabalho do Parreira, você acha que vai conseguir fazer com que eles passem para a próxima fase? Aliás, gostei do seu inglês ali, hein? Você mandou o inglês muito bem ali. Eu acho uma situação da África do Sul, depois dessa derrota por 3x0, a situação, a viola já foi, né? Porque é praticamente quase que impossível. Ela já depende de uma combinação de resultados. Ela vai pegar a França no último jogo e vai ter que golear a França. E vai depender ainda de outros resultados. Com quatro pontos, se classificar em segundo, realmente, é muito difícil. Ainda mais com a goleada sofrida que ela tem que tirar o saldo de gols. Eu acho que muita gente, como aí, lógico, aí na África e aqui no Brasil, estavam torcendo muito pela África do Sul, chegaram um pouco mais adiante. E é pela primeira vez nas histórias da Copa do Mundo que o mandante pode sair ainda na primeira fase da Copa. Então, realmente, a situação da África do Sul e do Parreira ficou complicada depois dessa derrota por 3x0, o Furlan fazendo dois gols. É o primeiro jogador na Copa de 2010 que acaba fazendo dois gols em uma partida. Mas a situação é muito delicada. Até porque, além de pensar numa combinação de resultados, no próximo jogo em que o Uruguai vai enfrentar é o México, né? Que está na outra chave, aliás, na chave da África do Sul. Vai ter que golear a França, o que a gente convém dizer que, realmente, não é tarefa nada fácil para a África do Sul. Eu, na minha opinião, a África se despede na próxima rodada e entra para a história das Copas como a primeira seleção dona da casa a ser eliminada na primeira fase, Tiago. Puxa, uma pena. É uma análise realista do Fernando Lopes, né? Uma análise pela lógica dos próximos jogos. Mas eu fico triste pelo povo aqui. O povo que está nos recebendo muito bem. O povo que gosta muito do Brasil. E um povo que está muito feliz pelo fato da África do Sul, do seu país, sediar a Copa e da sua seleção estar neste torneio. Mas vamos ver o que pode acontecer nos próximos jogos. Mais uma análise realista do Fernando Lopes a respeito da seleção sul-africana.